Oh, meu filho, vê se você não vai gastar muito, tá? Lembra que teu pai tá com pouco dinheiro? Não, pode deixar. Eu falei pra Débora comprar o que quiser, mas eu vou acompanhar os preparativos. Até porque senão ela convida o colégio inteiro. Acho bom. E deve ser ela. Vou abrir. Sobrela! Não tem que ter um irmão tão bonito. Senhora acha? Ser perfeita? Senhor, tem certeza? Será que ia poder segurar seu irmão? Opa, 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 o que tá acontecendo aqui? O que é isso? Será que sei gostar de seu irmão? Será que... Não, será que nada, será que nada. Esquece isso, esquece isso, tá? A cabrita tem que descansar porque vai ter a festa de despedida e ela tem que estar descansada pra festa. E ela vai na festa? Eu vou? Vai. Então, eu vou. Então, Alex, sem ir, deixar a cabrita descansar. Bate a Katrina. Vamos, irmãs. Meu irmão, o cara me mandou um beijinho, quase pegou na minha mão. Rapaz, mas o gringo gamou na cabrita. Como é que faz, me explica? Como é que faz? Me... Me... Olha, eu acho que se o plano continuar dando certo, ele vai querer muito mais encostar na mãozinha da cabrita. E agora, galera, eu não tava esperando. Ô, Gustavo, você não vai chamar aqui os nossos amigos pra entrar? Claro, claro, vamos entrando, gente. Por favor. E aí, Guga, conta aí pra gente, gostou da surpresa? Gostei, gostei, gostei bastante, mas... Mas o que é que todo mundo tá fazendo aqui? Então, ó, foi uma ideia minha. Eu achei que você tava, assim, um pouco ansioso com a história de casamento. Aí eu pensei, sei lá, em trazer a galera pra... Achei que você ia relaxar. E aí? E aí, o quê? Relaxou? Ô! Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o Arthur, o nosso cerimonialista. Ele trouxe aqui algumas ideias, sabe, pra nossa decoração, sei lá, onde fazer igreja, sei lá. Ô, Paco, prazer. Prazer é todo meu. Queria abrir o laptop e mostrar pra vocês umas fotos, várias festas e vocês darem uma olhada. Acho que é melhor pedir umas pizzas. Eu te ajudo a escolher os sabores, tá, mãe? Ô, tia, pode ser portuguesa, mas sem champiões, sem cebola, aqui é pra não dar mal, Alito, tá? Claro. O espaço geográfico é o produto da ação do homem sobre a natureza, conforme a sua evolução histórico-tecnológica e os seus costumes. A ação do homem é representada pelo seu trabalho, atividade física ou mental, pela qual os grupos humanos retiram da natureza os recursos para satisfazer suas necessidades básicas. Os componentes do espaço geográfico, então, são o homem, suas instituições, criações materiais e espirituais. Bruno? Ah, não acredito. Dormiu. Olha essa decoração aqui, ó, copos de leite. Bastante tradicional, elegante. Ai, lindo, amei. Ah, você gostou, meu amor? Pode ser. Pode ser. Ótima escolha. E as mesas? A gente tem de vidro ou de madeira. E as cadeiras a gente também pode alugar umas brancas. Ou então botar forro, ó. Ah, não, não, não. Arco, você que é foda. Porra, parece um monte de fantasminha, não. Não quero, não. Ô, Débora, mas peraí, isso não é mais barato? Meu amor, você não precisa se preocupar com dinheiro, tá? Porque a minha madrasta vai bancar tudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Que maravilha. Olha só, casa cheia. Boa noite, sogrinho. Então, estamos dando uma festa? Na verdade, estamos preparando uma festa, entendeu? A festa do meu casamento com o Gustavo. Caraca, eu peguei no sono. E eu tô quase. Não é melhor a gente ir pro quarto dormir? Mas e a prova? É depois de amanhã. Então, isso mesmo. A gente ainda tem o dia inteiro pra estudar amanhã. Mas não vai dar tempo, é muita coisa. Olha quanta matéria. Então, o jeito é a gente colar, né? Colar? Gustavo, que história é essa de casamento? É, pai. A gente tomou essa decisão. Eu não te contei antes porque você tava viajando, mas é isso mesmo que você ouviu. Eu pedi a Débora em casamento. Mas vocês são duas crianças. Isso não tem o menor cabimento. Peraí. Desculpa, seu Joaquim. Mas eu não sou nenhuma criança. Vocês sabem o que isso significa um casamento? Não, vocês acham que é só alegria, festa, é isso? Calma, pai. Calma. Vê pelo lado bom. A gente vai dar uma família pro nosso filho. Olha, pode esquecer essa maluquice. Eu sou seu pai e não autorizo. Não vai ter casamento nenhum. Não vai. Não vai.